Boa tarde, já são meio dia e dez aí, estamos aqui no Rodoanel, já perto da Piscirica da Serra, aqui passando pelo Rodoanel Maripova, no estado de São Paulo, hoje dia oito de janeiro de 2015, tá bonito o dia, trinta e um graus, tá bom pra viajar tranquilo, daqui a pouquinho estamos na Regis lá, uns lagos aí tá meio secos, outros são bem cheios, mandar um salve aí rapaz, pra galera aí, pra Sácia, e tá mexendo paciência aí, que a gente ia dar um salve pra ela, e principalmente gente, eu não sei onde é que fica essa empresa aí, mas não sei se é transportador, o que que é, mas tem uma galera que curte lá rapaz, mas pensa, a maioria aí do pessoal que tá aí na comunidade trabalha lá rapaz, e eu acho que eles pegam até menor aprendiz, tem uma molecada, tem gente mais velha, tudo, e deve ser bom trabalhar lá, porque que tem de gente ali, nossa, então vou mandar um salve aí pra maioria do pessoal que trabalha lá nessa empresa aí, nem sei onde é que fica ela, é VASP, VASP, é VASP, acho que é isso, VASP, é um pessoal que trabalha na VASP aí, não sei onde é que fica aí, se alguém puder me ajudar, me ajuda aí, mas é um, é uma firma muito forte pelo jeito, porque a maioria do pessoal aí, que tá aí, que interage o dia inteiro comigo aí, trabalha nessa empresa lá, e pelo jeito deve ser boa, porque é uma galera forte que trabalha lá rapaz, e o pessoal tá sempre me acompanhando aí, o pessoal da VASP, e sempre tão pedindo salve aí, pedindo um abraço, então manda um abraço aí pra galera que trabalha na VASP aí, não sei onde é que é essa empresa aí, nunca, não tem conhecimento, nunca fui lá, mas é uma firma grande pelo jeito, deve ser uma boa transportadora, alguma coisa, porque é uma galera forte que trabalha lá, então, galera, um abraço aí pro pessoal da VASP, que curte aí os vídeos aí, que ficou o dia inteiro aí, curtindo os vídeos aí, pedindo salve, um abraço aí pro patrão aí, da firma, da VASP aí, que deixa o pessoal interagir com a gente aí, né, e a galera aí que curte aí, dessa empresa aí, a VASP, um salve aí, um abraço aí do caminhoneiro aí, do QRA celular do Jair aí, e eu fico agradecido aí, né, o pessoal, a gente fazendo esses vídeos aí, o pessoal de uma empresa tão forte que tem essa aí, fica assistindo o vídeo da gente aí, e a gente fica agradecido, então, fica o meu grande abraço aí pro todo o pessoal que trabalha na VASP aí, e que cuida, que curte os vídeos, um salve pra todo mundo aí, firma boa, hein, muito bom, muito bom, tô gostando, pessoal aí, maioria aí, 90% do pessoal que tá na comunidade aí, trabalha lá nessa empresa, na VASP lá, eu acho que é o lugar que eu mais faço sucesso mesmo, é nessa empresa aí de vocês aí, um abraço galera da VASP aí, tudo de bom, fica um salve aí pra vocês.